Queridos, tem coisas nas nossas vidas, parece que nos segura no mesmo lugar, nos segura na mesma situação, nos segura na mesma luta, nos segura no mesmo sonho e parece que nós ficamos lá presos, Deus nos mostrava pessoas há muito tempo, parece que parado, sabe? Começou um sonho, mas o sonho não se realiza, não anda, você está lutando tempo por uma cura e parece que está parado no mesmo lugar, está lutando tempo por uma vida sentimental, parece que as coisas estão travadas e hoje Deus falava assim, a tua vida vai sair dessa rotina de vez, a mudança vai ser sobrenatural, Deus já preparou tudo, se a terra não te responde, se os homens não te respondem, se as coisas não acontecem pela ajuda de pessoas, pela ajuda da terra, pela ajuda de amigos, parentes, eu só digo pra você, eu já te vi enxugada. Na macho e na macho e na manai, acha que eu não te vi? Eu te vi. Está falando com alguém forte, preste atenção. O senhor acha que eu não sei quanto tempo, sei? Acha que eu não sei quantos dias você chorou? Sei. Acha quanto tempo eu não te vi aí, muitas vezes lutando sozinho, sozinha, muitas vezes você acreditando sozinho, está acreditando sozinho, Deus fala, tudo isso está diante de mim, tudo isso foi diante de mim, tudo isso foi ouvido diante de mim. E cada vez que você levantou a tua cabeça e começou de novo, também está diante de mim. Cada vez que você não tinha nem força pra tentar de novo, você tentou. Cada vez que você tinha motivo pra dizer, eu vou parar, não quero mais, eu nem vou tentar mais, porque é muito tempo no mesmo lugar, é muito tempo lutando pelas mesmas coisas, é muito tempo lutando pela mesma pessoa, é muito tempo lutando pelo mesmo emprego, é muito tempo lutando pelo mesmo sonho. Estou cansado, vou desistir. Deus viu você falando, vou tentar de novo. Mesmo sem ver resultado, vou tentar de novo. Mesmo lá no final da fila, vou tentar de novo. Falo pra você, te vi no final da fila, vou lá no final da fila, pego você pelas mãos e trago você aonde o teu coração sonhou, mas pelas tuas condições, algo te prendeu aí, na mesma rotina, no mesmo lugar. Olhando muitos, às vezes, passando com milagre, contando testemunho, mas parece que você está preso por uma situação. Tem enfermidade que chega em nossas vidas, queridos, que prende nós ali, ficar fazendo tratamento, ficar procurando médico, ficar indo atrás de médico, mas Deus, ele está vendo tudo. Tem situação financeira que nos segura, não realiza sonho, não acontece nada. Tem situações, tem pessoas aqui vivendo situações no casamento, está preso, sempre a mesma luta, sempre a mesma oração, Deus. Muda o coração, muda a mente. Ó Deus pra te dar força. Ó Deus pra te ajudar, mas Deus fala, eu tenho visto tudo isso, pegou o tempo, filha. Pegou o tempo, filha. Pegou o tempo pra tua vida sair dessa rotina. Hoje, alguém que não acordou de manhã, falou, ó Deus, Deus, fale comigo hoje. Fale comigo, Senhor, que está perto de eu sair dessa situação, que está perto de algo novo acontecer na minha vida. Deus fala pra você, é como você mesmo te trouxe hoje aqui. Perto, filha. Está perto, filha, que tua vida vai sair dessa rotina de vez. Prepara pra viver algo novo, prepara pra ver o sonho na tua frente. Prepara pra ver a tua bênção na tua frente. Prepara pra ver o milagre na tua frente. A mudança vai ser grande. Quando Deus fala que um homem, 38 anos, estava preso, na mesma rotina, o punho dele era de ser curado, ele era paralítico. Toda vez que o anjo vinha agitava as águas, ele sonhava. Sabe o que ele sonhava? Eu vou entrar naquele tanque. Eu vou sair dali curado. Mas ele me fala que tinha, tinha um porém. Só era curado quem entrasse primeiro no tanque. Todos que estavam ali queriam ser curados. Todos. Só que o desejo do coração dele era tão grande, chegou até o céu, sabe? O esforço dele foi tão grande, a perseverança foi tão grande, e chegou até o céu, o próprio Deus agendou o milagre dele. Quando Deus agenda, ninguém muda. E quando Deus fala, vou mudar, ninguém vai impedir. Quando Deus fala, eu vou curar, ninguém vai impedir. Quando Deus fala, eu vou entrar naquele cenário, eu vou entrar naquela casa, eu vou segurar nas mãos do meu filho, vou falar pra ele, você quer essa bênção? Você quer ficar curado? Você quer essa situação? Você quer sair dessa rotina? Não importa as situações, não importa os não. Não importa quem não te ajuda, não importa quem te ignora, não importa quem não te vê, o próprio Deus te vê. E isso é importante. O próprio Deus sente a tua dor, isso é importante. Queridos, a palavra de Deus fala que aquele homem, ele estava ali tentando mais uma vez, talvez, vendo, vendo o olhar de riso, lá vem ele de novo, para que não cansa, ou se hoje ele já tinha desistido, ou se ele tinha parado. Dentro do coração dele, havia algo forte, sabe? ele queria sair daquela rotina, ele queria viver a vida dele, ele queria não ficar mais ali preso, isso impediu muitos sonhos, querido. Isso impediu muitas oportunidades na vida dele. Tem coisas na tua vida que impediu muitas coisas, querido. Tem pessoas aqui que, algo que chegou na tua vida, faz um ano, que tu tá aqui, e isso impediu, impediu até de você ter vontade, de ter outras oportunidades, de viver outros sonhos, porque você tá focado nisso, você fala, Senhor, já faz um ano. Isso é específico para alguém, querido. Deus fala, então se prepare, porque você vai contar teu testemunho. Repara. Ele fala que aquele homem chegou lá naquele dia, e aí ele desejou dentro do coração dele. E é algo interessante, querido, que eu creio, todas as vezes que ele ia, ele ia esperando ser curado, eu não ia, eu vou lá para ver o que vai acontecer. Eu vou lá, quem sabe alguém me ajuda, alguém me estender as mãos, não. Ele ia crendo. Então você acordar de manhã, colocar os teus pés fora da cama. Profetiza sobre a tua vida, o teu milagre. Profetiza. Profetiza sobre a tua vida hoje, a porta vai abrir hoje, eu vou ter boa notícia hoje, vai acontecer algo bom na minha vida. Oh, aleluia, aleluia, e eu também creio, que Deus vai alcançar muitas vidas, através dessa palavra eu creio. Você que está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem para alguém mais ouvir, queridos, me ajuda a levar a palavra de Deus mais longe. Deus é fiel e Deus faz além do que nós pensamos, nós pedimos. Deus faz além, queridos. Talvez aquele homem pensava ali, eu vou entrar naquele tanque, vou ser curado, mas ele nem imaginava que o próprio Deus ia enviar o filho dele, Jesus, para olhar no olho dele e falar, você quer, filho? Você quer hoje? Oh, Deus, de poder, muitas vezes nós esperamos que vem daqui, que vem dali, que vai ser dali, que vai vir alguém, que vai acontecer isso. Mas Deus, Deus, ele bota as mãos e quando ele bota, ninguém impede Deus, ele fala, fala, haja e ninguém impede Deus, ele fala, e acontece no tempo certo, na hora certa, você vai sair dessa rotina, não se prepara, a palavra de Deus fala que Jesus chegou ali, talvez ele estava até frustrado, ninguém ajudava ele, cansado também, estava cansado, mas dentro do coração dele havia uma esperança, não é? Acontecer algo. Jesus olhou para ele e falou, você quer ficar são? e ele olhando as dificuldades, olhando o sofrimento, ele olhando ali o impedimento na vida dele, que era alguém colocar, ele nem colocava dentro daquela água, ele olhou para Jesus e falando, Senhor, não tem ninguém para me ajudar, não. O Senhor, não tem ninguém me coloca nas águas, não tem ninguém, sozinho aqui. Ele está olhando, falava, se for para mim depender de alguém, sentir as mãos, se for para mim depender de alguém, mudar, se eu depender de alguém, eu falo para você, não, filho, perda de mim. Eu abro o coração, pedra, eu abro porta de ferro, eu abro porta em parede, que não tem porta, eu dou saúde, eu dou saúde, aonde o médico vai muito jeito, a Bíblia fala que Jesus falou para ele, levanta daí, pega o teu leito e anda, sua vida sai da rotina hoje, a mesma rotina, quando eu falo rotina, queridos, não é o dia a dia de acordar, levantar, rotina de enfermidade, muito tempo, rotina de humilhação, muito tempo, rotina de desprezo, rotina de ouvir coisas que doem, rotina de ser esquecido, rotina de um vício, rotina de uma depressão, uma insônia, você não sabe mais o que é deitar na cama e dormir, tem gente que tem até medo de dormir, porque quando dorme tem pesadelo, Deus fala, prepare que você vai deitar, você vai dormir, uma coisa tão normal, que Deus fala, eu queria tanto, vai acontecer na tua vida, vamos ler a palavra de Deus, queridos, que estarmos já de João 5, a partir do 6, e Jesus vendo, deitado, e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo, disse, queres ficar são? O enfermo respondeu, Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, ponham no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim, e disse Jesus, levanta, toma o teu leito e anda, amado Deus, de poder de graça, amado Jesus, apresenta o teu filho, Pai, e abençoa, eles abençoam o coração deles, abençoam os desejos, e abençoam os projetos, e algo vai acontecer, para honra e glória, teu nome, Pai, vai abrindo porta, vai, meu Pai, dando resposta, para os teus filhos, amém, queridos, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, estou na pra vocês, qual é o comentário, Deus me visitou hoje, amém?